Oi gente, eu sou a Elissa Lazar, blogueira e maquiadora e hoje a gente tá aqui no canal de Moda e Beleza GNT na São Paulo Fashion Week para fazer um tutorial de maquiagem pra vocês! Eu trouxe uma tendência que foi desfilada pro Valentino na Semana de Moda de Paris, então é pra primavera 2017. Foi um dos meus favoritos, por quê? Porque é muito fácil de traduzir as passarelas pra gente, então é bem facinho de fazer essa maquiagem, então vamos parar de falar e vamos começar a fazer, vamos colocar a mão na massa. Então gente, vou começar pela pele aqui, nosso desafio é fazer essa maquiagem bem rapidinha. Vocês sabem que nas passarelas, nessa estação vai ser bem, bem natural, bem levinha, só que a gente que não é modelo, a gente precisa de uma correçãozinha maior, né gente? Porque a maquiagem é a modelo, a gente sabe que elas são ali, ó, preparadas pra serem bonitas no caso. E são mais bonitas que a gente, né? Por isso que a gente tem que se fazer pra casa um pouquinho mais forte. Então, colocar uma basezinha com uma boa cobertura por todo o rosto. Beleza, como já passei a base por toda a pele, inclusive em cima dos meus lábios, pra fazer durar mais batom, aqui em cima do olho também, e como a intenção é uma maquiagem bem levinha, bem iluminada, como a gente não fiz tão levinha, eu vou pelo menos fazer ela um pouco mais iluminada. Então eu vou colocar um iluminador de bastão aqui dos ladinhos, e vou dar um acabamentinho com esponja. Pra continuar essa ondinha da pele mais leve, eu vou colocar um pó solto por todo o rosto, porque ele não tem uma cobertura muito forte, entendeu? Então a gente consegue ao mesmo tempo selar essa base, fazer a maquiagem durar, mas ficar com uma cobertura um pouquinho mais leve. Agora, depois que eu fiz toda a pele de uma forma mais mate até, né, eu vou colocar os iluminadores, pra ficar com aquela aparência de pele bem... bem rica, sabe? Milionária, ó, tá descendo, ó, 500 reais, mil reais, ó, riqueza. Então, como a intenção é uma pele bem iluminadinha, como eu já falei, vou colocar em mais regiões, não vou botar só aqui em cima da massa do rosto. Agora eu vou botar um pouquinho de bronzer, pra dar um pouquinho de profundidade pra minha bochechinha, porque no caso não sou modelo, mas modelos são bem magrinhos, né, no caso. Então a gente tem que arrumar alternativas, né? Agora é o seguinte, gente. O olho dos desfiles, ele era tipo nada em cima, tá? E tinha um leve iluminadorzinho aqui no canto, que eu vou colocar aqui, tá? É uma sombrinha iluminadora, nada impede também de tu colocar os próprios iluminadores que a gente usou aqui, na massa do rosto, podia ter sido usado também. Eu agora que tenho esse aqui, aqui, peguei pra mim, mas não é obrigado, tá? Bom, gente, a maquiagem do olho dos desfiles era meio que só isso, né? Só que assim, experimenta tu, tipo, só tacar no botão que ele veio e sair na rua, não tem condição, né? A mesma coisa no meu olho. Meu olho, eu sinto que ele é muito inchadinho, assim, eu tenho muito essa pele aqui em cima, então o que a gente vai fazer? Pegar um pouquinho de uma sombra marrom, ó, e só dar uma pequena profundidadezinha aqui. Então essas são as adaptações que a gente faz pra nossa realidade. Ó, acabo botando um pouquinho mais pra dentro esse olho, e aí melhora a aparência dele, não fica com uma carinha de acordar agora. Agora rímel, né, gente? Eu vou pegar um rímel novo e colocar dentro do velho. Pega o novo e bota dentro do velho. Pega o novo e bota dentro do velho. Como se tu tivesse transportando um pouquinho de uma embalagem pra outra. Porque senão a gente acaba ficando com os cílios todos grudados. Então esse é um ótimo, uma ótima dica. Não é um rímel velho, é um rímel seco, né? Que tu já terminou de usar. Então tu vai pegando o novo e colocando dentro do velho. pra fazer uma pintura gradativa dos cílios. Não tinha muito rímel na maquiagem dele também. Só que o rímel, gente, pro nosso dia a dia é muito, muito, muito importante. E deixa o olhar bem mais expressivo, né? Embaixo, pra deixar esse olho bem levinho, eu não vou passar nada. Vou deixar ele bem assim como ele tá. Pra deixar o olho ainda mais expressivo, olhar, né, eu vou colocar um posticinho. e ele é bem discretinho, tá, gente? Ele é um cílios postiço bem discreto, não é nada muito ousado, mas ele sempre acaba deixando o olho mais bonito. Então a gente bota a colinha e espera um pouquinho. Espera um minutinho, mais ou menos, pra colar ele. Agora vamos para a boca. O batom do desfile, ele era um pouquinho cremoso, não era totalmente maqui, só que a gente tá com a gaveta cheia de batom mate, porque se usou muito nos últimos tempos, né? Então agora a gente vai resolver isso de uma forma que eu já vou mostrar. Antes de começar a boca, vou tocar o lapisinho. Meu batom mate. E agora aquela alternativa que eu falei pra vocês antes, que é botar um batom tipo um gloss em cima. Pode ser um gloss transparente que tu já tem em casa, ou pode ser um gloss também da mesma cor. do batom. Então, só pra dar aquela cremosidade. Então é isso aí, minha gente. Fizemos essa maquiagem bem rapidinho, inspirada num grande nome aí da moda mundial. E eu espero que vocês tenham gostado e que se inscrevam aqui no canal de Moda e Beleza do GNT e no meu também, Alice Salazar. Um beijo e até o próximo!